Te amo, mas viva fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você O coração disparar Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você O coração disparar Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Oh, paixão Oh, paixão Eu quero esquecer, mas se vejo você O coração